Não, não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse. Não, não, não foi isso que ele disse. Não, não, não. Eu falei assim, quando ele ia cair, é claro que a gente brinca. Brinca não! Você falou que ia cair sim. Vai tomando um c****. Você falou que ia cair sim. Não falou, Cascão? Brinca o c******. O que tá lá? Eu peguei essa c****** aí. Eu peguei lá pro Wagner. Eu liguei pro Wagner. Aí mandei pra ele. Mandei pro Wagner. Vai o meu amigo. Vai o meu amigo. O Canhão e o Edilson tem muitos conflitos. Eu fico em casa assim. Aquela, não é, não é. Você não jogou, eu joguei. Aí falta ele falar, eu narrei. Você nunca narrou, entendeu? Porque tem que ter isso, né? Eu posso falar. Eu narrei. Você nunca narrou. Você jogou. Eu nunca joguei. A gente não trae ele. A gente não trae ele. Narrar é mais difícil que jogar. Aí a moça tirando foto também ali, fazendo uma selfie. Tem a outra mostrando a língua. Por que as moinhas gostam de mostrar a língua de selfie hoje, gente? Vem pra mim aqui. É, assim é selfie, é assim. Olha o tamanho da minha língua. Tá no nariz. Não é difícil ter selfie com a língua. A minha língua eu mordo toda hora. Porque é larga, desgraçada. Por isso que eu falo que não lazarento, que não capeta. Falo mesmo. Eu não sei igual esses caras que não falam. E nem Deus. Pode falar, maravilha. A coisa tá feia. Olha, no Corinthians. Olha, nem se você for lá e tomar banho daquele sal grosso. Qual o sal? Aquele que eu pego aqui pra jogar? É bom jogar daqui. Eu jogo sal na grosso de todo mundo aí. Mas tem lugar que você vai e você leva... E o cara que usava a cabeça de alho, né? Fala, põe na ponta cabeça de alho e os pontos maus olharam. Senta na casa do cara, o lugar... E a avó que dava aquela... Pra ficar podre. A avó dava aquele... Aquela fruta lá no final do ano. Romã. Romã. Romã secava a semeia da Romã. Pô, fedia carteira. Não tinha um dinheiro no bolso. Um dinheiro da p***. Não rouava porra nenhuma. Folha de louro. É, folha de louro. É, folha de louro. Vamos lá, vocês dois. A volta do Edilson que pegou Covid em janeiro. Nem tinha esse negócio de janeiro. Nem tinha Covid em janeiro. Nem tinha. É vocês que estão dizendo que não tinha. É pra lá. Não, você falou pra mim. Não, não. Peguei isso aí. Peguei isso aí. Eu tinha acabado no Brasil no carnaval. Graças a Deus eu fiquei em janeiro. Mas como você fazia a voz? Ah, vocês... Tinha uma boa. Tinha receita. Tinha... E o compari? Eu arrumei um lá de Jaú. Primor. Aí... Primor. Primor. É bom, viu? Aí tinha o rótulo bonito do campari. Aí você pega... Rápido. Trinta segundos. Rápido. 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 Rápido.